Eu recebo agora o nosso especialista em segurança, Stael Santos. Meu querido Stael, que alegria tê-lo aqui nesse último programa do ano de 2020. Você é um grande irmão, parceiro, sinta-se abraçado, acarinhado, meu querido amigo. Que bom, que bom. Meu dileto amigo, que bom. Fico feliz em ouvir isso. Bem-vindo. Olha, vamos tratar de um tema hoje que é muito mais comum do que se imagina, inclusive ele é retratado até em novelas, em roteiros cinematográficos, que é a questão da participação efetiva de mulheres, de jovens mulheres no tráfico de drogas. Nós tivemos aqui o caso da viúva, até então viúva de um grande traficante, especificamente lá em Arapiraca, ela que foi assassinada essa semana, e a gente utiliza isso como um gancho. Porque muitas vezes existe até a opção de não entrar para o tráfico, para esse submundo. Mas, de certa forma, essas mulheres exercem um papel forte, um braço forte dentro dessas organizações. O que a gente pode dizer em relação a isso? Exatamente isso. Bom dia, meu dileto amigo, muito bom dia a todos. Olha, Tiago, a realidade é assustadora do número de encarceramento feminino no país por conta do envolvimento dessas mulheres com o tráfico de entorpecentes. É uma realidade assustadora. E você fez um link, fez um gancho em dizer que existe essa questão da mulher que está ali assumindo um papel fundamental dentro daquele meio criminoso, delinquente. De fato é. Porque essa mulher acaba assumindo os trabalhos ilícitos do irmão preso, do esposo, do pai. Então existe a questão da confiança, tá? E elas sabem disso. O crime cobra todo aquele indivíduo, seja mulher, seja homem, seja idoso, seja um faccionado, seja um simpatizante, que é aquele que costumo dizer, que ainda não é um faccionado, mas ajuda o crime de alguma forma. Se esse indivíduo for de encontro à lei imposta pelo crime, Tiago, ele será agredido, será morto, como foi o caso dessa jovem Arapiraca, né? E o perfil é sempre muito parecido, né, Estel? Jovens mulheres, bonitas... Eles utilizam disso, tá? Abre portas, né? Exatamente. Em alguns casos, com filhos. Sim. E o que a gente vê muito, e eu tenho visto muito isso, sobretudo agora, nesse momento, não é na novela das nove, aí, de... Uma tal glamourização desse perfil. O que você acha disso? Isso é horrível, tá? Você puxou um gancho com relação ao caso da Bibi Criminosa, não é isso? Isso. Foi conhecido nacionalmente esse caso dessa traficante, que foi conhecida como a Baronesa do Pó. Ela foi casada há 14 anos com o Barão do Pó, tá? E depois de muito mau gosto, uma novela foi inspirada na vida de uma bandida, de uma criminosa, de uma traficante. Então, isso ficou conhecido nacionalmente, e volto a dizer, depois de muito mau gosto, uma novela foi inspirada com a vida dela. Tem semelhanças com esse caso, tá? Não teve a mesma sorte que Bibi, porque foi assassinada, né? E é essa realidade que, volto a dizer, o crime cobra. Também já comentamos aqui, em 2018, uma edição especial do Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe, mapeou no Brasil as facções prisionais, porque há muito tempo elas se tornaram prisionais. O indivíduo que a polícia já conseguiu prender, mas ainda não conseguimos neutralizá-lo dentro do presídio. Então, de dentro do presídio ele comanda. Aqui, no nosso estado, temos a atuação das duas maiores e mais conhecidas facções criminosas do país. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Exatamente. E o que é que acontece? Vai cobrar, cobra desse modo, eles sabem disso, as mulheres sabem disso. Sabemos que tem essa fatia que está no crime por uma questão de dependência a um parente faccionado, mas também tem uma grande fatia, e eu digo que é a grande maioria, que está ali no que regra a teoria da escolha racional pelo crime. Elas escolhem, elas querem viver aquele poder, o crime é territorialista. A vida, a suposta vida fácil que o crime acaba produzindo. Mas é fácil, elas colocam na balança, né? Eu vou querer ser assalariada, viver dignamente. Não, eu vou aqui, no trabalho ilícito. E aí, vem cá, e qual seria o caminho, então? Bom, escolha. Que elas fizessem uma escolha pelo caminho do bem, como tantas outras fazem. Mas elas querem o poder. Eu disse e repito, o crime é territorialista. Então, eles dominam aquela comunidade. Ela quer, Tiago, naquela comunidade, andar armada, ter poder, dizer que é mulher de traficante e tal, e a comunidade ter a medronta dela. Esse é o perfil que elas, em grande parte, ostentam e buscam esses caminhos. Teoria racional pela escolha do crime, né? Pois é, é uma análise nua e crua daquilo que acontece no Brasil inteiro, na forma geral. Sim, é verdade, no nosso país. E a gente lamenta muito isso. É óbvio que a gente não quer aqui generalizar, mas a gente sabe que existem casos e casos. Exatamente isso. Nesse caso especificamente de Iarapiraca, a situação era, inclusive, até um pouco mais diferente, né? Bom, no caso de Iarapiraca, o Coringa, com quem foi noticiado que ela era esposa e depois que ela tinha sido amante, também foi noticiado, inclusive, a gente vai acompanhar, que ela estava, nesse momento, se dirigindo para fazer a entrega de algum entorpecente ou fazer algum tipo de negociação ilícita. Enfim, foi claramente uma cobrança do crime. Pois é, e ao mesmo tempo também com a sensação, foi execução. Foi execução, e muitas vezes por disputa de território, né? Sim, é territorialista, ali eles comandam. Então, se outra facção, elas quiserem ali fazer, tomar a ponta, o ponto de venda de entorpecente, existe a briga. Esses dias mesmo, eu estava acompanhando o primeiro batalhão, aqui na parte da Orla Lagunar, né? Em uma operação, prendeu os traficantes-cabeças ali de uma facção. Dias depois, na parede, eles picharam a sigla da nova facção. Então, claramente, já tem ali novo comando para o crime, para a venda do entorpecente. É desse modo. Não existe outra conversa, não existe outra fala. Elisagem é assim. É isso, é a nossa realidade. A gente espera que em 2021 a gente possa, pelo menos, não digo acabar, porque eu acho que é uma utopia isso. Infelizmente, até porque eu acho que isso depende muito de uma grande engrenagem. A gente já discutiu aqui outras vezes, né, Estel? Segurança Pública não se faz somente com polícia na rua. É importante a polícia na rua, o trabalho ostensivo, o combate à criminalidade, doa quem doer, né? Mas Segurança Pública é muito mais uma questão social, muitas vezes, do que qualquer outra coisa. É uma junção. Sim. Quando o social não funciona, quando o braço forte do poder público não está presente, dá espaço, evidentemente, para a bandidagem, ditar regras e se apossar exatamente de famílias inteiras, lamentavelmente, né? Eu costumo dizer que Segurança Pública começa na prevenção, mas claramente, uma vez o crime instaurado, somente o uso da força policial. Mas, assim como você disse, é necessário uma balança. É verdade. Estel Santos, olha, não preciso nem dizer, né, do carinho, do respeito que eu tenho por você, pelo seu trabalho, ao seu longo de 2020. Foi uma parceria, realmente, de muito sucesso e eu quero dizer que a sua presença aqui no BG, ela não é importante, ela é fundamental para que a gente possa, exatamente, trazer discussões como essa, né? Mostrar o outro lado da notícia, aquilo que está nas entrelinhas, uma análise pura e concreta daquilo que está acontecendo e que está ali, muitas vezes, né, por trás de algum fator, de algo que esteja acontecendo. Muito obrigado por essa parceria, meu amigo. Eu lhe agradeço demais. 2021, muita paz e saúde, viu? Tá, Idem, eu até digo que você tem sido meu espelho e o Vaz, né, fica brincando. É espelho ou é reflexo? Ninguém sabe o que é. É, é, está, é o meu lado magro. É espelho ou é reflexo? Que o Papai do Céu te abençoe, estamos aí em 2021, tá? Juntos, eu tenho dito, 2020 foi a nossa fase pressão, né? Mas iremos passar de fase, estaremos mais fortes em 2021. Que Deus nos abençoe. Vou deixar o bigode crescer em 2021, viu? Bom, continua em construção. Permissão para me retirar, fé, força e honra. Permissão concedida, fé, força e sempre honra, meu querido amigo. Grande abraço, viu? Felicidades.